Mais uma vez, acabei de limpar meus peixes, pescadinha boa aqui no rio Mucuri, olha aí meus peixinhos, moqueca boa, olha só o tamanho dessa carapé, olha só, tudo bonita. Olha só o tamanho dessa bonita, olha, pescaria boa no rio Mucuri, não vou nem contar não pessoal, é muito, o tanque está cheio, aqui embaixo tem mais umas grandonas aqui embaixo, olha só, olha, os piauzinhos aí também, olha, muita carapé, olha, olha o tamanho, tudo bonita. Moquequinha boa, rio Mucuri acabando de limpar agora. E aí E aí E aí E aí E aí